Atenção! Partida para o sexto par e prova especial Alfredo Silvio Cole E o Full Pocket já no chicote, hein? Vai assumindo a primeira posição Vão passar em frente as cabines de televisão Full Pocket tirou dois corpos de vantagem para Valete Parque Correndo em segundo ditado O parque aparece em terceiro, o comandante Fahim corre em quarto Madrelinho, algo distanciado, é o último colocado Eles vão todos girar a curva do Pinheirão Com o Full Pocket, o número um do São José dos Bastiões Braciano à vontade, tem dois corpos de vantagem Enquanto que a briga pela segunda posição Valete Parque do Sr. Moreno corre em segundo Ditado do Parque do Mineral Parque corre em terceiro Comandante Fahim do Rio Iguaçu em quarto Madrelinho do Áustria vai na quinta e última posição Já contornam a curva do Pinheirão Enfrentam a reta oposta a 1.400 metros para o final E quem manda no páreo desde o pique de partida é Full Pocket Tem um corpo e meio de vantagem para o competidor Que é Valete Parque vigiando o ponteiro Correndo na segunda posição A briga pelo terceiro ditado do Parque E Comandante Fahim muito longe Vai o competidor que é Madrelinho na última posição Já passam pelos 1.100 metros sinais Full Pocket em primeiro, mais perto agora Valete Parque em segundo Comandante Fahim tomou o terceiro ditado do Parque Corre na quarta posição Nesta ordem já vão deixar a reta oposta E vão todos girar a grande curva Full Pocket mantém-se um corpo e meio de vantagem Valete Parque corre em segundo Enquanto que avança por fora O Comandante Fahim já vai tentando também a segunda posição Eles vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva Full Pocket puxa o belotão Comandante Fahim por fora Corre em segundo Valete Parque por dentro em terceiro Contorna uma curva de chegada Enfrenta uma reta final Sexto páreo do programa E lá vem a rapaziada Full Pocket tirado o país por fora Comandante Fahim vem por fora dele Vem tentando a primeira posição Lá ficou mais pelo centro da raia O Valete Parque Vamos para os 300 metros sinais Para indefinido Full Pocket coladinha Cerca externa Mantém-se na primeira posição O Ditado do Parque continua arrancando Vamos para os últimos 150 metros Full Pocket vai resistindo a tudo e a todos Comandante Fahim em segundo Valete Parque em terceiro Metros finais Full Pocket De bandeira a bandeira E do estúdio São José dos Bastinhões Vai para a foto da vitória Comandante Fahim em segundo Cruzam a faixa final Depois Ditado do Parque em terceiro A seguir ainda o Mar de Leio E somente agora Comandante Fahim em terceiro Comandante Fahim em terceiro Comandante Fahim em terceiro